Segura que eu quero ver meu irmão Isso é Rodrigo Silva ao vivo Vai lá chicota, chicota Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Galopa, galopa e senta no clima Eu falei que ia ser diferente Eu falei que ia ser diferente Segura que eu quero ver Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai sentar no meu jumento Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar A sentar de novo E mostrar pro povo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Isso é Rodrigo Silva, ouvir meu patrão Segura que eu quero ver meu irmão Em nome de Rosivaldo Produções, Alfa Produções Eu falei que ia ser diferente